E no vídeo de hoje eu vou te ensinar um óleo, um óleo pra levar a autoestima e que também ajuda nos trabalhos de glamour, nos feitiços de glamour. Olá, bruxarada! Tudo bem com vocês? Espero que sim, com muita saúde. Meu nome é Isabela Alexandra, sou sacerdotisa e bruxa, criadora aqui do canal A Velha Arte da Bruxaria. Sejam todos muito bem-vindos a esse canal. E eu estou muito animada, gente, porque amanhã daremos início à nossa primeira aula de bruxaria, feitiçaria. Pra você que quer aprender, aí, feitiçaria, bruxaria no geral, magia, ser um bruxo porreta, então venha fazer parte, porque estou fechando a nossa turminha e amanhã começamos a nossa primeira aula. Será aqui no YouTube, então tem que fazer parte do pacote sacerdócio. Se você não é ainda da tempo, corre, tem um botãozinho seja membro, clica aqui, venha fazer parte do pacote. Fechando o pacote sacerdócio, passa o seu celular, o número do seu telefone pra nós, pra te colocar no nosso grupinho de WhatsApp, que é muito legal, os bruxos interagem muito, um ajudando o outro. O número do WhatsApp da Velha Arte está aqui na descrição do vídeo. Venha fazer parte porque dá tempo. Além de vídeos exclusivos, lives e muita coisa legal que tem nesse pacote, muita, muita mesmo. Muito bem, gente, já deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho pra receber todas as notificações e segue a Bruxa aqui lá no meu Instagram, Velha Arte da Bruxaria. Pessoal, tem muito conteúdo aqui no canal, hein? Caiu aqui agora? Oi, quem é essa? Eu sou Isabelle, eu tenho 26 anos de experiência em prática, prática na bruxaria, tanto bruxaria hecatina, que eu sou sacerdotisa de Hecat, há 26 anos também, e tem muito conteúdo aqui pra você aprender no nosso canal Maratona aí. E se quer fazer parte da nossa turma, venha, venha que eu tô te esperando no pacote sacerdócio. Tem os nossos cursos aqui também, o link, todos os links estão na descrição do vídeo, pra você que não conhece, dá uma olhadinha, tem curso de magia hecatina, curso de rudu e outros mais. Então, olha aí. Agora, papai e caneta na mão, vem comigo, anota esse óleo que você pode utilizar em trabalhos de glamour, rituais de amor, fazer lavagens de chão pra trazer energia do amor de Vênus pra sua casa e passar no corpo também. Lembrando sempre que todas as vezes nós precisamos fazer aí o testezinho do óleo na nossa mão, na nossa pele, pra ver se a gente não tem nenhuma reação alérgica. É sempre importante enfatizar isso daí. Então, vem comigo. Muito bem, gente. Eu tô sempre trazendo aqui, né, receitinhas de óleos. Lembrando aí também que nós temos a nossa postila na descrição do vídeo. De óleos rudus, óleos usados também na bruxaria. Tem todos os tipos de óleos possíveis e impossíveis. Óleos que o quê? Potencializam, né, a nossa magia, o nosso feitiço. Eu não trabalho sem óleo, gente. Nem pó mágico. Então, se eu utilizo um, eu não utilizo o outro. Ou eu utilizo os dois. Eu gosto muito de trabalhar com os óleos. Eu acho importantíssimo na nossa prática mágica. Então, aqui eu tenho um vidrinho, vou ensinar pra vocês. É muito fácil de fazer. Eu tenho pétalas de rosas vermelhas aqui, gente, seca, tá? Porque pro óleo a gente precisa utilizar ervas secas. Porque se a gente utilizar ervas frescas, a gente precisa coar, certo? Porque a durabilidade dele é bem menor. Dá pra fazer? Dá pra fazer. Mas eu gosto de fazer com a seca porque a durabilidade é muito maior, tá? Então, eu tenho aqui, ó, algumas pétalas de rosas vermelhas, tá bom? Eu vou colocar só um punhadinho. Não precisa muito, não. É legal a gente secar, né? A gente secar as pétalas, as flores. Porque a gente utiliza tanto em óleo como em pó, banhos. Então, eu não jogo nada fora, gente. Então, eu fiz um ritual, um feitiço ali pro amor ou pro dinheiro. Tem aquelas pétalas ali. Eu seco todas elas, né? Depois que ela já estiver ali bem caidinha. Eu tiro do altar, seco todas elas e utilizo. Guardo nos potinhos e vou usando pros meus feitiços. Então, é legal a gente não jogar. Então, aqui, ó, eu tenho pétalas de rosas vermelhas. Eu tenho um punhadinho de damiana, erva seca. Se você não tiver damiana, pode substituir pelo jasmin, tá? Jasmin seco. E eu tenho pimentinha vermelha. Sim, né? Porque a pimenta, tanto a pimenta como o gengibre, acelera aí o processo, né? Do nosso óleo. Então, potencializa muito mais, acelerando os feitiços que a gente fizer. Então, eu vou começar com a minha pétala. Lembrando que eu já limpei, purifiquei o meu vidrinho. É sempre bom lembrar. Energize. Então, como faz? Passar na fumaça de incenso, passar numa chama de vela. Limpando. Energizando espiritualmente, tá? Então, aí eu vou conjurar sempre, né, gente? Vamos dar um destino pro nosso óleo. Então, eu conjuro ativo e desperto o espírito da pétala vermelha, da rosa vermelha, para que solte suas propriedades mágicas a esse óleo. Para trazer autoestima. E aí, eu vou pedir tudo o que eu quero pro meu óleo. E vou colocar aqui dentro. Ó. Mesma coisa, eu vou fazer com os outros cúrios. Sempre, tá, gente? Tem vídeo aqui no canal, eu explico também como conjurar. Coloquei também. E agora, eu venho com as pimentinhas vermelhas. Quantas? Ah, eu gosto de pegar assim, ó. Nunca conto, não. Tô pegando, peguei um punhadinho. Acho que tem umas sete aqui, ó. E eu vou conjurar e vou colocar aqui também. Mesma coisa. Sempre conjure uma por vez. E, ó, coloquei. Fica lindinho, né? E aí, eu venho, ó. A base dele, eu vou usar o óleo de semente de uva. Tá bom? A gente encontra em farmácia também, tá, gente? Se não tiver o óleo de semente de uva, você pode utilizar amêndoas, tá? Óleo de amêndoa ou jojoba. Então, aí, mesma coisa. Eu vou conjurar o meu óleo. Vou ativar ele aqui. Vou encher o vidrinho todo. Ó. Olha que lindo que ele fica, né? E o mais importante é que ele vai ficar porreta. E aí, eu vou falar muito próximo aqui a minha boca. Eu conjuro, ativo e desperto esse óleo de condição. Para quê? E falo o destino dele. Ó. Dei o destino a ele. Falei no frasco aqui. Fecho a tampinha de rolha. E misturo, ó. Gente, o óleo, ele não tem que ser cheiroso, né? Porque tem pessoas que se preocupam muito com o cheiro. Então, claro, você pode colocar óleo essencial aqui também, algumas gotinhas, para dar o aroma. O mais importante é a eficiência do óleo, tá? E não o fato dele cheirar ou não. Então, não usem essência. A essência não é legal a gente utilizar. Nem na bruxaria, muito menos no sistema Ruduin, que não se usa de forma alguma nenhum tipo de essência. Então, o óleo essencial, sim. O importante, gente, é a mistura aqui, ó. De todas as ervas, tá? E a força que seu óleo vai ter. E de alguma forma, dependendo da erva que você utilizar, por si, ela já vai soltar o aroma próprio dela. Então, nunca se apeguem no cheiro do óleo, mas sim na sua eficácia, tá? Então, ó, aqui, ó. Perfeito, perfeito. Eu posso colocar uma vela, a Afrodite. Posso oferecer a ela o óleo ou não. Eu posso somente fazer a minha conjuração, como eu fiz aqui. Ativando o meu óleo de condição, para aquilo que eu quero. Eu posso também oferecer para outra divindade. Posso deixar aberto, tomando a luz da lua cheia. E aí, antes de amanhecer, eu retiro e fecho. Tem várias coisas que a gente pode fazer. Não precisa coar, tá? Mesmo porque tá tudo seco aqui. A gente coa mais quando são ervas frescas, né? Justamente por conta da durabilidade. E, ó, perfeitinho para usar. Perfeito esse óleo, gente. Pra elevar a autoestima, trabalhos de glamour, trabalhos de parte amorosa, sentimental. Pra trazer a beleza, pra você que tá com a autoestima lá embaixo. Então, pode fazer um ritual aí pra elevar a tua autoestima. Pra trazer um amor. Ou mesmo o amor que você já tenha. Esse óleo também serve pra união. Então, perfeito, gente. Perfeitinho esse óleo maravilhoso. Fácil, né, gente? Muito fácil, realmente. Se você quiser trabalhar esse óleo com uma outra divindade, não há problema algum. Eu gosto de fazer esse óleo a Deusa Afrodite. Mas você pode fazer pra outra divindade também. Faça, é maravilhoso. E os óleos potencializam qualquer feitiço. Dá aquele... E esse óleo, ele traz pra nós uma autoestima elevada. As propriedades, o conjuro. Tudo que a gente tá fazendo ali, dando uma finalidade pra nossa erva, tudo que a gente tá canalizando, é para o quê? Para o empoderamento, para a autoestima, pra elevar, assim como trazer glamour à nossa vida. Então, conjurando cada erva, cada apúrio, a gente tá dando uma finalidade ali no nosso óleo. Então, ele funciona super bem. Manifesta a energia bonitinho, que eu tenho certeza que ele vai trazer um resultado fantástico pra você e pra quem utilizar, pra quem você presentear também. Então, espero que vocês tenham gostado. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.